E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3. Galera, saiu hoje aqui as notas finais para a temporada 30 de Diablo 3, né? Então vou dar uma resumida aqui e olhar com vocês bem rapidamente, até para não ficar muito chato o vídeo e focar aqui nas principais informações, beleza? Então caso não seja inscrito, dá aquela força aí para que a gente traga cada vez mais conteúdos legais aí para vocês, beleza? Bem, vocês já devem ter visto alguns vídeos que eu lancei aí de algumas builds aí para a temporada 30, né? A gente participou do PTR aí no final do ano passado e deu para fazer alguns vídeos de builds. Ainda tem mais alguns aí que eu vou lançar aí até o início da temporada, beleza? Então a temporada dela vai iniciar agora, na próxima semana, dia 12 de janeiro, às 5 horas, PST. Então é o horário do Pacífico. Isso aqui a gente acrescenta 5 horas, então às 10 horas da noite a gente vai ter início aí a nossa temporada 30, beleza? Então vamos lá. Vocês viram lá aqui no tema da temporada no PTR. Mostrei lá nas builds que a gente tem a volta dos Soul Shards, né? Os fragmentos da alma que foi uma temporada aí excelente. Essas pedras, essas gemas aí dão um poder absurdo aí para as builds. Então elas estão aí de volta. Então aqui ele traz quais são as pedras, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui no site do Max Hole foi o tema da temporada 25. Então ele tem aqui as pedras. Então de forma resumida são 3 pedras que a gente pode colocar no elmo e 4 pedras que a gente pode colocar nas armas, né? Lembrando que isso aqui a gente só pode equipar em uma das armas, né? Pode ser arma de duas mãos ou de uma só, mas não pode ser duas de uma mão. Porque iria quebrar o jogo, né? De tanto aumento de dano. Então a gente tem o fragmento do terror. As três são bem fortes. Tem builds com praticamente todas elas. Essa daqui eu acho que é a menos usada, a fragmento da destruição. Como é que funciona, né? A gente tem alguns bosses que a gente faz e nas fendas de... As fendas maiores também dropam essas pedras. A gente dropa elas. Elas vão vir aqui com 3 níveis de classificação, né? De aprimoramento. Então a gente pega ela, tem que pegar um fragmento, que é essa brasa de reforge aqui. Então a gente tem que pegar 3 dessas pra upar o fragmento aqui pra o nível 3 e assim desbloquear os poderes mais fortes, né? Então se vocês olharem aqui, a gente tem um poder base, né? Então toda a gema quando a gente dropa ela já vem com esse poder base aqui. Tem esses poderes adicionais que isso aqui é variável. Então ele vai vir com alguma dessas habilidades aqui. Então cada uma delas da mesma forma. Tem o poder base, toda vez que a gente dropa já vem com isso. E toda vez que a gente vai upando vai aprimorando aqui com esses poderes adicionais. Então a gente tem a fragmento do terror, fragmento do ódio. Essa daqui a gente aumenta até em 5% o nosso dano. Bem interessante. Toda vez que ela dropa, ela fica com aquele aspecto lá de item primevo. E a gente tem também aqui o fragmento da destruição. Na parte das armas, a gente tem aqui a mancha do pecado. Essa daqui foi muito utilizada pelos suportes. Resquícios da dor. Pedra muito utilizada aí principalmente pra aumento de dano de habilidade elemental, né? Então tem alguns vídeos, né? Como a da build de Juliana que eu coloquei aí. Ela usa dessa resquícios de dor aqui. Essência da angústia. Também pedra muito forte. E resíduos de mentiras que é aquela pedra que a gente usa aí pra builds com dano de pets, né? Então Ina do monge utiliza aqui essa gema justamente pra aumentar aí o dano dos aliados. Então basicamente é isso. Então, de forma resumida, a gente vai ter as brasas pra fazer o upgrade disso aqui. E além dessas pedras, a gente vai ter o outro bônus que vai ficar agora permanente na temporada. Que é justamente aqui o altar dos ritos e as visões de hostilidade. Então, altar dos ritos, né? Vocês sabem que dava uma série de bônus. Então, eles fizeram algumas modificações, né? Na verdade, reduziram principalmente a questão de redução de dano e também de aumento de dano. Justamente pra equilibrar, né? Uma vez que a gente vai ter aí o altar permanente em todas as temporadas. Então, além do altar, a gente vai ter o bônus de cada temporada que vai ficar sendo reciclado. Então, vocês imaginam aí todo esse aumento de dano que o altar dos ritos dava. Mas esse aumento de dano das soul shards aí ia ficar realmente muito quebrado, né? Tiveram muitas builds que fizeram aí a 150 solo. Então, vai ser uma temporada bem interessante da gente brincar. E a qualidade de vida que o altar dos ritos trazia, né? Fora isso, pra quem não lembra, as visões de hostilidade são aquelas portais azuis que abrem quando a gente tá fazendo qualquer mapa de caçado, qualquer coisa do tipo. Então, tem a possibilidade de abrir. E lá a gente vai fazendo alguns andares de matar inimigos e dropa uma série de recompensas, né? Então, vai ser uma qualidade de vida absurda, uma vez que a gente vai ter esses materiais que a gente vai poder pegar aqui nos portais azuis. Mas a qualidade de vida aqui do altar dos ritos, aquela questão dos pets reciclarem, pegarem o sopro da morte. A gente precisa ficar clicando. Então, vai ser absurdo aí de qualidade de vida, né? Então, esses foram as questões dos bônus de temporada que a gente vai ter agora. Galera, é uma pausazinha bem rápida no vídeo, só pra pedir um auxílio pra vocês. A gente tá com outro canal no YouTube também, chamado Agatec, sobre reviews e unboxings. Então, aqui na descrição vai ter o link lá do nosso canal. Então, peço que vocês entrem aí rapidinho, sigam a gente por lá, pra que a gente possa trazer conteúdos diversificados aí pra vocês, beleza? Deem aquela força e não se esqueçam. Valeu, valeu, valeu. Fora isso, a gente tem a dádiva de Hedrin, né? Vou mostrar aqui rapidamente pra vocês. Mas o Bárbaro vai iniciar, quando a gente fizer lá a jornada de temporada, os quatro primeiros capítulos da jornada de temporada. Então, o Bárbaro vai sair com o legado de Raikou. Então, ainda é a build mais forte do Bárbaro. Tem um excelente speed farm, então vai ficar muito bom. A Khan provavelmente vai ser a build mais forte aí também de cruzada nessa temporada. Fizeram fendas altíssimas, então é uma qualidade de vida, né? Pra farm ainda é melhor a edge da bravura, por conta da build agora do cavalo. Mas a Diakhan também não deixa a desejar. Caçador de Demônios vai começar aqui com o Pilhador. Não é uma build muito boa aí pra speed farm, né? Mas pra início de temporada também tá bom. Ina vai ser excelente aí pro monge. Tem que começar aí de monge, tá de prato feito aí pra uma temporada excelente. Pestilência, acho que amanhã eu vou estar soltando um videozinho. Também fiz o vídeo de pestilência no PTR. E tem um detalhe que eu vou mostrar pra vocês em seguida que melhora ainda a qualidade de vida aqui pra pestilência. O Feiticeiro vai começar de zunimassa. Não lembro de ter jogado muito bem ainda com essa build de zunimassa. Mas acho que não é um início tão ruim aí não pro Feiticeiro. E deu série aqui pro arcanista. Não é um build muito legal de se iniciar. Acho que eu chutaria aqui o arcanista como o pior início de temporada. Se eu fosse classificar aqui, primeiro disparado o monge. Muito bom aqui pro monge. Bárbara aqui segundo. Colocaria. Terceiro aqui cruzado. Quarto aqui o caçador de demônios. Quinto aqui o... Acho que eu colocaria quinto mesmo o pestilência. Sexto e sétimo aqui com relação a qualidade de vida. Mas eu vou ver se trago um videozinho detalhado falando sobre isso aqui, beleza? Então esse é o resumo aqui da parte dos bônus de temporada. E com relação aqui algumas modificações que a gente teve nos sets com relação a equilíbrio. A gente já fez um video sobre isso aqui. Então depois do PTR eles fazem aqui alguns ajustes e colocam em vermelho. Então eu vou focar só nisso aqui pra gente também não se estender demais, né? Poder da Terra aqui do Bárbaro não teve alteração. Legado de Record também não teve alteração. Eles tiveram um nerf aqui, né? Uma redução de dano. Cruzado. Legado de Record também teve um buff, na verdade. Edge da Bravura também teve um nerf. Pronto. Então aqui teve a alteração aqui com relação ao cruzado. Negação aqui, se eu não me engano, isso aqui é um escudo de cruzado. Então foi o item que teve a alteração aqui no PTR. Se eu não me engano é o ataque amplo. Então cada inimigo atingido pelo ataque amplo vai aumentar de 100 a 125% acumulando em até 5 vezes. Então é um buff bem interessante aí pro cruzado. Então fora o PTR, isso aqui ainda vai ter que ser testado. Mas vai dar um buffzinho aí pra algumas builds do cruzado, né? Com relação ao Caça dos Demônios, Manto das Sombras não teve alteração, né? Com relação a última nota de patch. Eu soltei um videozinho do Manto das Sombras hoje. Ele tá bem forte. Fizeram a 150 no PTR também com essa build. Então um build muito legal de se jogar. E teve um aumento de dano bem interessante. Aqui eu acho que é com relação ao pilhador. Teve um buff também. Na verdade teve um nerf. Que antes dava 12 mil por cento de dano pra cada sentinel ativa. Agora eles diminuíram aí pra 9.500. Então eu acho que a build de Caça dos Demônios que tava dominando aí no PTR era a de Natália. Ela tava absurda. Eu cheguei a fazer o video dela, mas não deu tempo gravar porque o servidor saiu do ar. Mas essa build, a build de Natália vai ficar realmente a build mais forte aí pro Caça dos Demônios na temporada 30, beleza? Com relação ao Monge não teve alteração. Uma das coisas que eu gostei demais foi com relação ao nível que o Liana tava conseguindo fazer. Fecharam a 150 no PTR, né? Teve um buffzinho aqui com relação a palma explosiva. Então provavelmente eu vou brincar com essa build. Com relação ao Necron, né? A build de Pestilência, galera. Isso aqui é que faltava na build de Pestilência. A build em si, ela ficou um pouco mais forte, né? Ela causava antigamente 3.300 por cento de dano aumentado pra cada lança. Aumentaram pra 6 mil, quase dobrou aí. Mas ela morria demais. Então era uma qualidade de vida muito chata aí. E agora eles adicionaram uma mitigação de dano aqui. Uma redução de dano recebido até 75% e dura 15 segundos. Então isso aqui vai ficar muito, 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 muito melhor pra build de Pestilência. Vai dar pra farmar tranquilamente. Amanhã eu solto o videozinho dela. E isso aqui vai ficar show de bola pra farm com o Necro. E na área, né? A build mais forte aí também não teve alteração com relação ao último, né? Ele teve um buff. Provavelmente vai ser a build mais forte aí de Threshkiller pra o Necro, né? Junto aí com a de Natália do Caçador de Demônios. Tragul também teve um nerf. Carnaval Ardente também teve nerf. Eles equilibraram muitas coisas aqui. Mas com os estilhaços sangrentes que a gente vai ter nessa temporada. Dá pra brincar praticamente com todas essas builds, beleza? Com relação ao Feiticeiro, teve mais um nerf. Então, anteriormente, o Mundo Nugo tava causando um dano aí de 20 mil por cento. Tinha aumentado. Reduziram aqui pra 17,500. E com relação a Arcanista também não alteraram nada, né? A novidade é que com relação ao Tauracha, a gente tinha um aumento de dano aí de 2 mil por cento. Pra cada elemento que a gente tinha, eles reduziram aí pra metade, né? Mas Tauracha também fez 150 aí no PTR. Então, óbvio de que dá pra brincar aí, sem dúvidas, beleza? Então, com relação à temporada é isso. Eu acho que eu explanei basicamente tudo aqui. Tem algumas coisas com relação às conquistas. Mas elas estão bem tranquilas também. Vai dar pra vocês fazerem todas essas conquistas aqui pra estar pegando aqui as recompensas. Provavelmente deve ter mais alguma coisa além disso. Tem a asa também do Altar dos Ritos. Que quem não pegou ainda, provavelmente vai ter a oportunidade de pegar também essa temporada. Uma das asas mais bonitas do jogo. E é isso, rapaziada. Então, semana que vem, provavelmente a gente vai começar aí a brincar pelo menos um mês aí essa temporada. Fazer a jornada e fazer umas livesinhas. Conversar com vocês aí e brincar no Diablo 3, beleza? A temporada do Diablo 4 vai até o dia 27, se eu não me engano. Ainda não tem a data definida da temporada 3 lá. Então, provavelmente vai dar pra brincar bastante aqui antes de brincar também um pouquinho lá no Diablo 4, beleza? Bem, galera. Então é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Não se esqueçam de dar aquele like pra fortalecer aí o canal. E é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se vê nos próximos vídeos pra temporada 30, beleza? Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu.